Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo, e antes de começar esse vídeo eu peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, isso é importante para o engajamento do vídeo do canal, e se você gosta do canal, cogite se tornar um apoiador, pelo Apoia-se, pelo Seja Membro, que é esse aqui que é do próprio YouTube, ou mesmo por Pix, que é o e-mail canalportaldomundo.com. Lembrando que todos os apoiadores têm o meu contato para tirar dúvidas, tem o grupo de apoio do canal para poder conversar, e lembrando que o e-mail também pode ser utilizado para sugestão, reclamação, o que vocês quiserem com relação ao Mundo do Tiro, ou mesmo ao canal. Pessoal, vamos para o que importa, bora para o vídeo de hoje. Vocês viram que eu gravei esse vídeo aqui sobre a habitualidade obrigatória por ano de CRN, e qual era a data limite e algumas informações. Bom, a gente vai tirar a dúvida de algumas pessoas aí, que ainda estão com dúvida, utilizando mais uma vez, eu vou mostrar primeiro a origem da informação que eu gravei no vídeo anterior, a gente está aqui no site da segunda região militar, vai aqui no finalzinho, processos detalhados, certificado de registro, pessoa física, dei uma travadinha na internet aqui, revalidação de registro, revalidação via CIGACorp. Pessoal, eu vou dar zoom aqui, a gente está nos documentos necessários para revalidação, e aqui está, no caso do atirador desportivo, deve-se apresentar comprovação de, no mínimo, oito, no caso de oito treinos, por calibre registrado, ah, está aqui, oito treinamentos ou competições em clubes de tiro, em eventos distintos a cada 12 meses. Ok, guarda a imensa informação, e ao processo deve-se anexar a declaração expedida pela entidade, ou seja, pelo clube de tiro, conforme anexo E da portaria 166 do Colog, relativa aos três anos de vigência do registro. Certo, o que isso quer dizer? Pessoal, no ato da revalidação do CR, que é o que a gente está, entre aspas, preocupado, a habitualidade é importante a qualquer momento, mas principalmente para a renovação do CR, já que a não comprovação da habitualidade pode gerar uma suspensão do seu CR, até que você comprove motivos por não ter a mesma. Então, vamos lá. É emitido o anexo E, que é a declaração de habitualidade, pelo clube de tiro, certo? Ainda fala, a comprovação da habitualidade para os atiradores desportivos já registrados junto ao comando do Exército será exigida a contar de 12 meses da data de entrada em vigor da portaria 166 do Colog, de 22 de dezembro de 2023, isso é 27 de 12 de 2024. Bom, isso aqui, falar que a portaria é do dia 22 de dezembro e colocar uma data de 27 de 12, gerou dúvida. Do tipo, peraí, mas não está errado? Como assim? Então, bom, isso aqui a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Só para aproveitar, pessoal, algumas pessoas têm perguntado, Daniel, como é esse documento? Pessoal, é a habitualidade comum, com a pequena observação, que agora o processo é totalmente online, então, ao invés da assinatura física, é obrigatório para a apresentação de habitualidade via sistema a assinatura física do documento, então precisa ser, ou melhor, a assinatura digital, então precisa ser com, ou o GovBR, que é o que a gente está acostumado, pelo menos os CACs assinam assim, mas eles ainda não recomendam, mas mesmo assim o Exército ainda recomenda, para o caso da habitualidade, a certificação ICP Brasil. Bom, por que eles recomendam? Porque a certificação ICP Brasil tem QR Code, então fica um pouco mais fácil a leitura do documento, já que serve tanto físico quanto digital. Já a assinatura GovBR, ela não serve de forma física, por quê? Porque não tem como verificar a assinatura, somente pelo PDF, e que tem gerado bastante problema, a gente vai falar no vídeo futuro. Bom, mas vamos lá. Pessoal, a gente está aqui na portaria 1,5 do Colog, de 22 de dezembro de 2023, e a gente vai falar um pouco sobre onde está escrito isso aqui, com relação à habitualidade. Para isso, a gente vai direto para o anexo, para o anexo, perdão, pessoal, para o artigo 9º, artigo 9º não, pessoal, perdão, artigo 22, eu acabei dando uma distraída aqui, artigo 22, que é na sessão 2ª da revalidação do registro, que trata o quê? A revalidação do registro é o processo de renovação de sua validade, mediante manifestação do colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional, via requerimento efetuado por meio do CISGACORP. Aí sim, a gente vai para o parágrafo 9º. Então, vamos lá. Parágrafo 9º, vou até dar um zoom aqui. A comprovação de habitualidade de que se trata o inciso 2º do parágrafo 3º do CAPUT para os atiradores desportivos já registrados, então, pessoal, uma observação aqui nos já registrados, junto ao comando do Exército, será exigida a contar de 12 meses da data de entrada em vigor destas normas. Ok? Vamos lá. Mais uma vez, fazer a leitura. A comprovação de habitualidade de que trata o inciso 2º do parágrafo 3º do CAPUT para os atiradores desportivos já registrados junto ao comando do Exército, será exigida a contar de 12 meses da entrada em vigor destas normas. Bom, vamos lá. Por que eu grifei-se já registrado? Só para algumas pessoas já sanarem a dúvida. Porque, por exemplo, o CR que saiu depois do decreto em tese ou depois da portaria, um CR que saia hoje, por exemplo, o CR que saiu hoje, dia 16 de julho de 2024, vai ter a primeira comprovação de habitualidade em 16 de julho de 2025, a segunda julho de 26, a terceira julho de 27. Então, vai de acordo com a emissão. Em tese, o nosso CR foi emitido na data do decreto. Mas espera aí. Aí fala que, nos casos dos já registrados, será exigida a contar de 12 meses da data de entrada em vigor destas normas. Mas, Daniel, você leu lá em cima que a publicação, ou melhor, que essa portaria é do dia 22 de dezembro de 2023. Mas você mostrou lá que entrava em vigor a partir do dia 27 de 12 de 2024. Por quê, pessoal? Porque ele foi redigido nesta data, porém, publicado em diário oficial na data do dia 27 de 12 de 2023. Então, por isso, a data de vencimento, entre aspas, das habitualidades é 27 de 12 de 2023. Então, o nosso CR, quando eu digo nosso CR de pessoas emitidas antes desse decreto, antes dessa portaria, é da seguinte forma. Primeiro, nosso primeiro ano foi de 27 de 12 de 2023 a 27 de 12 de 2024. O segundo, 27 de 12 de 2024 a 27 de 12 de 2025. E, em tese, a terceira habitualidade, 27 de 12 de 2025 a 27 de 12 de 26. Mas, Daniel, nosso CR vence em julho de 2026. E a terceira habitualidade será em dezembro. Bom, duas teorias, digamos assim. Seria a emissão de uma justificativa da não comprovação da habitualidade do terceiro ano total, porque ainda não venceu aquele ano, digamos que, completo. ou você comprova entre janeiro e julho de 2026, certo? Bom, eu não sei se eu consegui explicar muito bem de onde surgiu essa data, certo? Porque tem gente que acha que simplesmente a segunda região militar inventou isso e pronto, mas não foi. Então, está aqui a origem para vocês, certo? Bom, espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui!